Daqui de cima eu vejo tanta gente Vejo todo um continente Daqui de cima eu vejo o mar O mar encontra o céu no horizonte Alvorada anunciando que o meu dia vai chegar Num voo rasante eu vejo o porto Vejo o povo aclamando Todo o cais a cenar Tanta gente Santos, barcos enfeitados A comemorar no mastro a flor de seda colorida Desprendendo suas fitas Só pra me homenagear Vejo o mundo nessa flor Vejo todo o universo Sou eu que abro o céu pra gente entrar Por isso se a chuva um dia te molhar Eu sei que você vai me perdoar Daqui de cima eu aprendi a chorar Daqui de cima eu vejo tanta gente Vejo todo um continente Daqui de cima eu vejo o mar No mar encontra o céu no horizonte Alvorada anunciando O meu dia vai chegar Num voo rasante Eu vejo o porto Vejo o povo aclamando Todo o cais a cenar Tanta gente Santos, barcos enfeitados A comemorar no mastro a flor de seda colorida Desprendendo suas fitas Desprendendo suas fitas Só pra me homenagear Vejo o mundo nessa flor Vejo todo o universo Sou eu que abro o céu pra gente entrar Por isso se a chuva um dia te molhar Eu sei que você vai me perdoar Daqui de cima eu aprendi a chorar 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 Tchau, tchau.